Música Eu gostaria que tu explicasse, porque assim, eu sei que tem vários colegas aqui que já conhecem, eu mesmo já li no teu site sobre isso, mas eu acho que é muito interessante que tu nos explique cada um dos componentes, como é que tu teve essa ideia, de onde tu tirou isso. Vou deixar a palavra contigo, tá bom? Se quiser alguma coisa, eu tô aqui perto. Meus amigos, minhas amigas, meu nome é o Mesquita, Mesquita, PPC da Alfa Julieta e Mike, representando os raios amadores deitarianos do Estado do Sergipe, o Márcio gosta disso, né Márcio? 100% raios amadores deitarianos, sendo representados aqui por Mesquita. Bem, não vai ser a palestra, como o Tom me falou, mas sim uma breve explicação sobre o DEVAP e como funciona. Depois eu vou até pedir uma ajuda aqui do Carlito, o Carlito também trouxe um, o mesmo sistema com outra configuração. Então é o seguinte, eu a princípio vou só apresentar os componentes, que muita gente não conhece. Este, da caixinha azul, é chamada DEVDONGLOW. O DONGLOW é como se fala também do mini-mode, que ali é um DONGLOW, né? Então o DEVDONGLOW, que é o Digital Voice também, ele tem uma função idêntica ao DEVAP. DEVAP, nós temos dois tipos de DEVAP. Um que trabalha em VHF, na frequência de dois metros, né? E um outro, que é o que está na caixa, que trabalha em UHF. Esses equipamentos, infelizmente no Brasil não estão disponíveis, né? Nós temos que pegar lá fora. Eu vou até fazer uma propaganda com a pessoa, todos, quem tiver interesse em adquirir, depois explica. A RAM RAIO ALTERN, lá nos Estados Unidos, ele vende o equipamento, o DEVAP, de UHF, fica lá a 270 dólares. O DEVAP IV, 240. E o DEVDONGLOW, 200 dólares. Isso quando vem, passa pelos impostos, 60%, fica em todo de 700, 800 reais cada. Bem, então, DEVAP funciona, como eu trouxe aqui a caixa. Essa mala é somente para enfeitar e ficar mais bonitinho, para não ficar também... Carlinhos, você pode trazer o seu, por favor, o equipamento? É só, não é, não é, não é, pessoal, não é desfazendo o equipamento do Carlinhos, não. O problema é que a gente tem várias opções de botar, mas tem que ficar bonito, muita gente gosta, é interessante. Mas, na realidade, o DEVAP a gente pode botar até esse pai lá de cima da mesa. Você pode botar o DEVAP do lado, o Raspberry Pi, né, do outro lado, e a fontezinha para alimentar. Tem gente que com o Carlinhos, que achou mais cômodo, bota um em cima do outro, passa uma fita e traz para qualquer lugar. E eu ocupo até menos espaço do que a mala, para não chegar no aeroporto e passar no raio-x aí. Mas o cara viva no aeroporto, ele diz, não tem uma plaquinha aí, tem um negócio, ele diz, é computador, não vira arco, não vira bomba. Bom, o que é que acontece com essa estação móvel aqui? É utilizado um computador muito barato, que chama-se Raspberry Pi, né, ou Pi, como a gente chama, né. O Raspberry Pi é uma plaquinha de computador, da série B, que é o único que presta para esse tipo, tem o série A e o série B. O série A, você coloca um chipzinho com a programação, inclusive o nosso site, se puder botar o site, viu, também. Nosso site tem lá também como baixar, aí está ali, pronto. Aqui tem lá o DevApp, DevApp mais IRC-TDP mais o VNC, esse VNC é para você controlar remotamente. Então você baixa esse programa, descompacta a imagem dele e automaticamente, quem usa o Windows, trabalha com o Windows Manage, né. É o que faz a gravação, quem trabalha com o Linux, tem outra também opção. Então grava, grava-se no cartão, esse cartão insere no Raspberry Pi, o Raspberry ligado a uma televisão, monitor, qualquer coisa, para que você possa ver imagem. E aqui embaixo tem um PDF, aqui embaixo tem um PDF, esse PDF ensina todo o procedimento como, pode subir, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. De cada tela que vai aparecer, pronto, aí começa. Aí onde tem ali, WD9JN, você coloca o seu indicativo, só vai mudar o que está ali. Então toda a programação está sendo feita aí. Depois que colocou isso, só colocar o cartão no Raspberry Pi, ele automaticamente vai startar e vai funcionar. Pronto, você bota frequente tudo o que está dizendo ali, onde está o indicativo, você bota o seu. Onde tiver aquela partilha não mexe, inclusive você já vai ver que está, só vai mudar a frequência e indicativo. E ele automaticamente vai funcionar como está funcionando aqui o HF. Uma outra opção é o Devap Tool, que é um softwarezinho também de Linux, e trabalha tanto no Linux como no Windows. Eu gosto muito dele, é simples. Tem gente que não gosta, gosta de trabalhar com o IDV. Mas eu gosto do Devap Tool, e você bota o próprio Devap, conectado a um simples computador, e ele vai servir como um access point. Ou seja, você com o seu HT, ou com o rádio básico, naquela região onde está a pessoa 10 miliwatt, mas pouquinho, né? Então você vai conseguir fazer esse acesso através da rede da estátua. Também, uma outra opção, que seria não usar o Devap, eu também não recomendo, eu tenho, mas não recomendo não, porque eu não uso. Só uma vez ou outra. Esse devetom, substitui tudo, ou seja, você não vai precisar do rádio. Mas, eu não acho o rádio madurismo, realmente, é um modo digital, o que é que acontece, vou fazer um teste aqui pra vocês. Quem tiver na frequência, ele vai sair, ó. Já caiu, já. Quem mandou? Quem mandou tirar? Eu não deixei. Agora eu vou funcionar com esse daqui, ó. Vou conectar. Refleitor 18, deixa eu ver aqui no refleitor 18, que você tem a opção de botar em qualquer um, né? Refleitor 18. Pronto, já estou conectado no refleitor 18, através do devetom, que você vai ver aqui que ele está trabalhando aqui, ó. Se alguém me chamar aí, ele vai ser aqui, pronto, ali já saiu o NBS, já saiu o NBS falando, né? E aí, vou escutar o que está falando, o que eu estou sentindo falando. Então, vou falar aqui através dele, o que eu falar através dele, vocês vão poder escutar aí. Olá, olá, um, dois, três. Olá, olá, seis, dois, três, três, e até lá. Então, fala ali o computador. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Apenas com o fone de ouvido, aquele de labela, né, que você bota o fone, você consegue, através do computador, somente o computador e o devetom, fala na rede e está. Deixa de ser aquele rádio amadorista de rádio, você passa a modo digital, mas vai trabalhar com o dongle, trabalha direto no computador. É bom assim, para quem não tem um rádio e já comprou mais, você vai pagar quase R$ 800,00 só no aparelhozinho. Tem um computador, ele vai ter um rádio. Então, são coisas que acontecem, né. Então, eu não, eu não, eu tenho só o que eu gosto, eu gosto de gastar, eu digo tudo que aqui foi feito para gastar e comprei para estar usando. E mostrar hoje. É uma funcionabilidade tranquila. Você vai, bota no computador, fone de ouvido, fala e vai participar da rede de estudo normal, como qualquer um. Como está vendo aqui, olha, estão falando aqui e saindo aí. Está lá? Apertando aqui, olha, a placa acerta e dá para o cliente, o mic, a técnica. A gente fica um indicativo para o cliente. Está saindo lá, normal. É um delay, né? É, uma das associações. Oi? Ele tem um delay, é o carro da rede, né, quem está na minha internet. Tudo isso vai, daqui que vai com o Guedes e o negócio. Eu recomendo, sinceramente, essa opção do Devap funciona bem para mim. Quando você está em uma localidade que não tem acesso a uma repetidora, que é essa repetidora de carro Guedes, aí você consegue ajudar o Devap e falar tranquilo. Porque basta ter internet, né? Se não tiver internet, eu venho ao redor. Estar não presta, não serve para local. Se você não tiver acesso à internet, acessa à rede, destar não funciona. Não tem sentido destar. Foi o que aconteceu comigo. Eu comprei meu primeiro HT, quase dois anos atrás. E senti a dificuldade que só tinha eu. Depois comprei o rádio para botar em casa. Aí ficava eu e a minha esposa. Só pronto, era ótimo. Dois rádios, digital. Ninguém no estado de Sergipe tem. Eu podia enxergar minha mulher, não enxergar ninguém ia saber. Então, é só isso assim. Eu sei já que eu li mais ainda. Eu trajo os caras que ficam... O portador não é só fregante. Não é o portador que dá nada lá. E eu só batendo papo. Mas quando eu comecei a dizer assim, Peraí, destar para quê, pelo amor de Deus? Pagar caro, não desgraça no rádio. De ficar aqui dentro não faz sentido. Aí foi quando eu fui à Brasília, participar do evento. E o Júnior me disse que ia até... Estava de baile. Eu vou. Me inscrevi. Aí fui lá para o grupo Moutum, né? E nesse evento, eu comecei a dizer ao pessoal a intenção. Falei a primeira vez na rede de estar com a HT em Brasília. Eu só falava só em Sergipe. E saí de lá com a intenção de montar uma repetidora. Montei. O estado de Sergipe de hoje, nós temos uma repetidora há mais de um ano funcionando. A PPC Delta Pico, em VHF. E até hoje nenhum rádio amador, infelizmente, entrou na rede. Então, continua sendo só a mesquita e a esposa falando. Agora, só aqui para o mundo. Agora, para completar mais ainda, agora, semana que vem, estarei instalando a UHF. 439, 500. Então, aqueles que forem a Aracaju, já sabem que está servido. UHF e VHF. Só vai encontrar um rádio amador por enquanto. E outros já prometeram de trás. Então, é simples. É simples, então, aqui o que eu tinha para falar. Você com o computador, com o seu Raspberry Pi, que é um computador barato, baratíssimo mesmo. Custa R$ 150,00. Um pack de bateria, porque você vai ter que ter uma alimentação onde não tiver energia. E um molde 3G e o devapo. Pronto, você tem acesso, através do Access Point, o devapo, você vai ter acesso a registrar com o rádio analógico, o rádio digital, o HT, ou o rádio base, ou o rádio móvel. Isso, no Access, onde não tem repetidora. Eu oriento repetidora. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Você usa o celular? Não. Até hoje não existe celular. Por enquanto. Mas, estão desenvolvendo o software, tipo o Transfer, o Ecolink, esse negócio. Já estão em alta para ser lançado. Pelo IOS, né? O Sistema Internacional. É, mas é isso aí. Eu tenho, sinceramente. Eu, como eu já comentei aqui outras vezes, fui um dos primeiros a usar o Ecolink em Aracaju. Mas hoje, eu tenho assim, uma versão do Ecolink. O Ecolink banalizou tanto que eu, eu, Miskita, particularmente, só vou lá uma vez ou outra para falar com uma pessoa ou outra. Não, eu só tenho tempo que esse dá a usar o Ecolink, e usar a minha desktop, né? É. Estão trabalhando para desenvolver isso, o sistema operacional IOS, e utilizando o Android. Mas até agora não chegou, não. Miskita, eu acho assim, talvez tu consiga falar um pouco. A gente sabe, muitos sabem, mas outros não sabem. Um pouquinho sobre as diferenças do Ecolink e do desktop. Se puder falar algumas linhas gerais para nós. Inclusive, eu botei no site isso aí. É que eu fui apresentar em Aracaju sobre o desktop, e um grupo, certo? Chegou, começou a bater de terno. Ah, isso aí é a mesma coisa, Ecolink, Ecolink, Ecolink. Eu digo, não é Ecolink. Aí eu mandei um e-mail para todo mundo, muita gente está na minha lista, deve ter recebido ele dizendo a ele, que tem semelhança com a Ecolink, mas não é Ecolink. Falei sobre largura de banda, falei sobre o modo digital que eu sei hoje, né? Hoje, você só fala com rádio, né? Você não fala com a rede de computador, você tem que ter um cadastro que não é igual ao Ecolink. E falei outras coisas a mais, porque se eu for lembrar o que foi escrito naquele e-mail, assim, eu não tenho lembrança. Mas eu provei a ele, e tem semelhança, mas é muito melhor do que o Ecolink. O outro rádio amador de Aracajú está te chamando. O outro rádio amador de Aracajú... Caiu mesmo? Não, o outro. O outro rádio amador, quem que é o outro? Quem é? Quem é isso aí? Tô com a tropa. Pra cima da Yolanda e Aracajú... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O mundo agora já tá comando. Eu não posso... Ela já me disse que quando eu chegar em casa, vai me cortar as pernas, porque falando, um negócio que aí atrás, não sei quem aí na churrascaria, não sei aonde, né? Isso aí é... Cadê a desgraça? É, infelizmente, só temos dois rádio amadores hoje do Estado, que é a minha esposa, que é o CD Colima Índia e eu, só. Já pode fazer uma campanha pra cadeira de rosa? Cadeira de rosa. Claro, mas vamos pra descartar mesmo. Ô cara, vai até... Vamos ver se... Vai até a sua mulher, senão ela... Oi? Atende a sua mulher. Senão ela vai... Joga pra lá, vai cortar outra coisa também. É, é... Sacanagem. Ele tá bem, tá aí na frequência, então seria o clima, ainda que tá aí na frequência. Eu tenho que fazer o clima, ainda que tem o clima, já tá aí. Vamos ver, aqui em cima, hein? Saiu direitinho, viu, Miskita? Se ela não atender, o que a gente... O senhor, sei lá. Agora a gente tá honrado bateria a lâmpada. É, pode... Mas se acha quieto, continua parado. É, aqui, por favor. Vai atrás também. Não tem nada a ver. Não, é o braço. Não, é o braço. Então, vocês estão vendo aqui a funcionabilidade, né, do, do... TV Toma. Então, aqueles que não tem equipamento ainda, o rádio, né, o D-Star, eu sugiro comprar o rádio, porque você vai ter que comprar um computador, quem não tem, e vai ter que comprar isso aqui, com importação, com tudo, vai em torno de 700 reais. Com o computador, 700 mil e tanto, vai dar 2 mil contas. É melhor comprar um rádio. Isso é pior do que craque. É, é o vício da festa. Se entra aí, você sai de cabra. É, o vício. Quando tu usa direto pelo computador, tu fala direto pelo computador, ele cadastra no sistema, como é que ele cadastra, o programa antes, o indicativo dele, como é que ele cadastra no sistema? Bom, isso aí, então, quando você entra via rádio, você tem que fazer o seu cadastro na rede, certo? Eu não, isso aí, agora eu vou ficar devendo, porque o devedor, o devedor, ele já vem com a identificação, o ID, todos eles vêm com o ID, inclusive, quando ele se conecta ali, ele bota aí, DV 10337, 103, 103, 103, 937. Mas tem que ter cadastrado um depronto. Não, não, mas quando o senhor apertou ali, apareceu o teu indicativo lá no meu rádio? Sim, mesma coisa, mesma coisa. o computador que é... esse computador meu aqui, ele tá com o meu indicativo ali, eu botei no meu rádio. Eu não sei, aqui tá ali, tá com o meu indicativo ali, né? Eu não sei ainda, se eu colocar o indicativo de uma pessoa qualquer, que eu não tenha conhecimento, que está na rede, eu vou até fazer esse teste agora, pra responder, preguntei. É que ele tá querendo saber, quem gerencia, quem gerencia isso, é o software, que vai exportar. Mas vai uma pessoa qualquer lá, que não é rádio amador, não é. Se não tiver cadastrado, não faz. Não, mas ele compra um, uma varia, não vai sair nada. Se o indicativo dele não tiver registrado, aí bota o teu indicativo. Aí funciona. Aí o cara tá hackeando, ele pode pôr o meu, pode pôr o seu, no rádio aqui também é a mesma coisa. A única coisa que precisa aqui, ter registrado no Dplus, porque senão não vai, e você tem que também perder. Responde aqui agora, já botou ali, e o seu indicativo não foi encontrado, o seu indicativo não foi encontrado, o seu indicativo não foi conectado, retestado. Não entra. Só que é cadastrado. Se não tiver cadastrado, ele pode ir aí, eu não tinha feito esse teste ainda, fiz agora. Agora a pessoa só vai escutar, a delega que você não transmite, só vai escutar, ele tá escutando aí. Mas não transmite. As pessoas que quiserem começar no D-Star, eu até trouxe o meu devap aqui. É de roupa nova, tá? É o mesmo devap que todo mundo conhece, só que o meu tá com a roupa nova aqui. O camarada fala, cara, eu quero começar nesse negócio aí, mas não tem na minha cidade. Não existe repetidora, eu moro a 500 quilômetros, 500 quilômetros da repetidora mais próxima. O que é que ele vai fazer? Eu vou tentar falar a linguagem bem tranquila e bem clara. Hoje nós estamos com várias inovações aqui, o Raspberry Pi e tal, conexão Wi-Fi, 3G, isso tudo pra mim é complicado. Eu vou falar pra vocês aqui, a forma simples de ser operado é estar, da forma que eu conheço. adquire-se o devap, liga esse devap através de uma USB no notebook ou no netbook, que é o meu caso, e aí eu saio lá de Brasília, vou pra Goiânia, que ainda não tem repetidora, chego na casa da minha filha, faço a conexão do netbook na rede da casa dela lá, ou até mesmo no cabo, pronto, já estou falando no sistema de estar, sem necessariamente estar via repetidora. É simples assim. Agora, se o camarada tiver um rádio, um HT, ou um rádio IC, 9100, que é o mais caro, ele vai estar falando do mesmo jeito, tanto faz de HT ou um rádio caro, se ele acessar uma repetidora, vai bater papo com todo mundo, não há boas. Então, eu tenho dito, ao longo do tempo, que eu venho falando em rádio, que o de estar, ele é uma inovação no radioamadorismo, porque, definitivamente, hoje nós acabamos com aquela questão de classe. Hoje em dia, não tem mais esse negócio de classe, no radioamadorismo. Basta o camarada ter um radinho, 600 reais, ele vai estar falando com um que custa 15 mil. Então, definitivamente, acabamos com aquela barreira que tinha, do camarada ter aqueles lineares, gigantescos, aqueles radiões, hi-fi e tal. E o camarada que tem ali, só um testes em 50, um radinho antigo, fica meio constrangido de falar com camarada. O de estar acabou com isso. E também não tem mais questão de classe. Aliás, os nossos maiores colaboradores hoje no de estar são os papo em uniformes de São Paulo, de outros estados. Então, definitivamente, a gente acabou com isso. Nós estamos pregando ao longo do tempo, trazendo para o radioamadorismo digital, que eu chamo de estar de radioamadorismo digital na essência. É isso, é essa união definitiva de todos os radioamadores. Felizmente, já está acabando com esse estigma que o Dei está no começo, que era elitizado, porque gasta-se muito. Eu nunca concordei com isso. Não é tão caro assim o equipamento. Fica caro para quem monta a repetidora. Ficava, né? Porque agora já tem também repetidoras alternativas e o pessoal está montando aí sem ter muito gasto. Então, o que nós estamos precisando hoje, que aí é um problema generalizado para quem opera HF, VHF, qualquer frequência, é justamente o camarada querer falar em rádio. Dedicar um tempo ali, uma meia hora, bater um papo com a turma. Não existe mais a questão ah, eu só vou falar lá se eu for classe A, classe B, se eu tiver um radião. Nada disso. Acabou isso. Dei está, acabou com isso de vez. Então, essa é o meu ponto de vista. Eu acho que realmente estamos definitivamente acabou essa barreira. O radioamadorismo digital hoje acabou com isso. aí foi perguntado aqui a comparação entre Ecolink e Deistar. Eu tenho uma opinião formada com relação a Ecolink e Deistar. A minha opinião é a seguinte, o Deistar é radioamadorismo digital, na essência. Essa foi a proposta da Japão Amateur Radio League quando ela idealizou isso. Da mesma forma que hoje nós temos televisão digital, telefonia digital, o radioamador tinha que entrar também na área digital. E o Deistar foi esse pontapé inicial. Ainda é um sistema meio assim, tem muitas falhas porque depende muito da internet e tal, mas é diferente do Ecolink. O Ecolink, na minha opinião, o Ecolink foram salas de bate-papo que por acaso foi adaptada para falar na frequência de radioamadorismo. O camarada tem... E é voz e é voz IP, né? É. É um sistema igual... São salas de bate-papo, tudo bem, informática, computador e tal, que alguém teve a ideia de pegar aquela sala de bate-papo que era praticamente exclusiva só de rádio amador e transmitir aquilo no éter numa frequência de VHF. Então, é uma mistura de sala de bate-papo com rádio amadorismo. O D-Star não. O D-Star, assim, ele não tem nada contra o Ecolink, tanto é que Brasília também, a minha cidade, o Gama, foi a primeira a operar Ecolink no Distrito Federal. Então, hoje eu considero o Ecolink um outro modo de radioamadorismo também. Mas radioamadorismo digital, na essência, opinião minha, pessoal, é D-Star. Aquele PSK-31, SSTV, RTTY, também é uma mistura de radioamadorismo analógico com digital. A telegrafia também. É, a telegrafia, foi praticamente o primeiro modo digital que surgiu, não é? Está certo? Então é isso, gente, eu estou aberto a perguntas, viu? Se alguém quiser fazer pergunta. Agora, é, parece que não, não é? É, agora a forma que a gente começou lá em Brasília foi o seguinte, numa das vidas que nós fomos lá em Indaiatuba, foi o ano que foi apresentado o D-Star no Brasil, né? Aí, um colega especificamente comprou uma repetidora D-Star lá pra Brasília. só que essa repetidora ficou parada mais ou menos acho que três anos guardada na caixa e ninguém tinha coragem de montar essa repetidora. Aí acabou que um grupo de radioamadores, somos quatro, do, a maior parte pertencente ao grupo Mutum de Rádio Expedição, resolveu comprar a repetidora. E aí, cerca de mais ou menos três anos atrás, nós colocamos a repetidora D-Star de Brasília pra operar. E com muita ajuda do pessoal de São Paulo e especialmente eu tenho que citar aqui o nome de um camarada que tem colaborado muito com o D-Star no Brasil, que é o Peiflone 2 Papaé, o Júnior, que é o camarada que realmente faz esse negócio funcionar, porque muitos colegas que estão presentes aqui hoje aprendeu o D-Star praticamente já sabe montar uma repetidora e tal, mas se o Júnior mesmo assim não ajudar, o negócio parece que não funciona. O Juninho, aliás, eu até lamentei ele não poder ter estado aqui porque ele saberia dizer com propriedade todo esse assunto referente a D-Star. então é bem justo mencionar o nome dele porque ele tem colaborado muito com o nosso sistema. Carlito, eu estou mentindo, Carlito? Eu estou mentindo com relação ao Júnior? Não, né? Se alguém discordar aí, fale, viu? O Cicalho para sempre. Vai não, né? Eu sei. Eu só vou com a minha. É, né? Então tá bom. É isso aí, gente. É, o Anolfo, o Anolfo. E aí? Oi? Explicar para o pessoal que não está acostumado com o D-Star. Por quê? Aquelas falhas. Ah, tá. Eu escuto muito a reclamação. Por que falha isso? Porque é internet. Tá perguntando por que falha tanto o D-Star. É o céu, é o clima, é o lado. Por que falha tanto? É isso mesmo. Para as pessoas entenderem o que são os pacotes. Olha, o D-Star, ele usa o sistema de internet de uma certa forma para a gente economizar. Porque se fosse montar os links digitais, né? Conforme é sugerido pela Icon, né? A gente ia gastar uma fortuna, mas muito dinheiro mesmo. Porque é muito dinheiro para se montar links só de rádio em D-Star. Por isso a gente usa a internet para importar essa distância. A internet acaba barateando o custo D-Star. Só que nós sabemos que a internet ela é estável no Brasil. Lá em casa mesmo quando eu estou conectado com o meu Devap no meu notebook ou mesmo no meu PC é 15 megas. É 15 megas. E mesmo assim o negócio cai. Então o problema é que a nossa internet infelizmente ainda não tem colaborado muito conosco, né? Porque uma prova disso é que as pessoas elas conseguem fazer bons QSOs sem falha nenhuma a nível local. Muitas vezes a gente está falando com o pessoal do Rio Grande do Sul aí de repente some. e aí pergunta mas o que é que eu falo? Não, aqui a gente está conversando normal. A nível local se conversa normal porque não depende da internet, né? Mas na hora de fazer essa conexão com o refletor 18 gateway aí depende realmente da estabilidade da internet e é só isso que acontece. Pelo que eu venho analisando ao longo do tempo nós estamos atrelados à internet enquanto nós não tivermos no Brasil uma internet estável nós vamos ter sempre esse problema mas aí cabe aquela máxima. Eu falo o seguinte me desculpa aqui as senhoras, né? Eu não vou falar o radiomador para falar em DST tem que ter um sacão desse tamanho cheio de paciência se não tiver ele pode desistir porque o trem falha e começa a dar problema e aí o camarada acha que o outro colega não quer falar com ele e tal mas o DST ele é justamente para isso é um desafio para a gente a nossa a nossa pesquisa o pessoal que entende de informática tem trabalhado muito em cima disso tem tentado buscar informações para a gente superar essas falhas mas é por isso que eu sempre digo enquanto estiver funcionando vamos usar porque é difícil manter uma repetidora DST funcionando entendeu? A nossa lá de Brasília mesmo é uma delas com todo o esforço do pessoal lá porque a repetidora DST são vários problemas que você tem que superar o local tem que ser alto o local tem que ser alto você tem que ter uma internet boa você tem que ter uma alimentação boa ou seja no break tudo isso tem que estar um computador bom uma é um aquele negócio que acessa a internet que era o modem o modem tem que ser bom não pode ser um modem ruim então é um desafio muito grande é um desafio muito grande e aí o pessoal fala poxa mas por que você fala tanto? aí a resposta é simples porque eu gosto da coisa eu gosto demais de DST abracei a causa com toda essa problemática tem que ter um saco grande pra tolerar aquilo lá mas eu dia sim dia não tô ali tô chamando o pessoal vamos gente vamos vamos falar vamos investir vamos acreditar né e uma prova que tá dando certo que nós estamos aqui no quarto encontro né com todas essas falhas então e eu tenho impressão que mesmo assim a coisa vai se expandir muito mais e agora eu queria só fazer um agradecimento ao pessoal da LAP do Rio Grande do Sul que tá proporcionando esse encontro aqui né aí o Tome a esposa do Simões Simões né Simões e muito bacana muito agradável mesmo o ambiente aqui eu não esperava que ia ser tão bom assim viu Tome viu Simões alguém tem mais alguma pergunta? foi não pode falar eu quero aproveitar a oportunidade pra ser ter um testemunho foi não desse dia lá em Itaiatuba que você comprou aquele ratinho assim uns três vezes depois já queimou depois daqui você já queimou outro você tem aquilo daquele tamanho desse tamanho mesmo pra tolerar o desse tá queima fácil tem que ter mas gente olha eu vou falar uma coisa é uma realidade é uma inovação tem suas falhas mas eu acho que não tem mais volta agora pra frente o radioamadorismo tá atrelado ao deistar e não tem pra onde voltar mais eles podem até fazer uma coisa melhor mas o sistema deistar realmente deu o pontapé inicial e não tem como voltar mais atrás hoje em dia o radioamador não só no Brasil com esse sistema deistar no mundo todo já tá trabalhando essa questão do deistar é irreversível foi não o Marcos que aproveitando nesse encontro que está o pessoal da labra você tocou num ponto que temos conversado bastante até então o radioamador ele é distribuído por classes ele vai ao mundo de acordo com sua classe e potência deixa eu levar o microfone pra você repetindo só aproveitando um tópico que você conversou e que temos falado até então o radioamadorismo tem as suas categorias a bem-se exames pra você passar por categoria e também tem a limitação de potência por categoria então teoricamente o radioamador ele vai ao mundo quando estiver melhor preparado em linha geral isso é isso que as labras e as carantelas tem feito então aqui tem os exames mas no rádio digital essas barreiras acabaram então um radioamador mesmo novato ele vai ao mundo eu acho que isso é um tema que as labras devem analisar é um tema que as labras devem analisar você lembra que teve uma época porque havia até uma categoria a mais a categoria D então com o rádio digital eu acho que temos que repensar porque o Brasil é o vídeo no mundo e isso tem que ter alguma coisa mínima de preparo desses radioamadores porque a categoria D o preparo é mínimo era isso tá certo eu vou pegar o microfone de volta lá na medida que alguém quiser fazer outras perguntas pode fazer que eu venha entrar no microfone é vocês foram me me dar a palavra é então ô Sanches eu concordo plenamente contigo eu acho o seguinte é por ser uma aí o camarada fala não mas o camarada ele chega a classear porque ele acessa 20 metros 15 metros e acaba sendo uma espécie de embaixador do radioamadorismo pra quem tá lá do outro lado sintonizando e batendo papo aquele negócio de pileup de chive tudo mais mas hoje o que que acontece o o radioamador ele ele ainda continuou fazendo a prova nos mesmos moldes do que vinha ser sendo feito há 20 anos atrás 30 anos atrás o que faz a de vocês aqui faz se você quiser você coloca assim foi não vou passar a palavra pra você você coloca simplesmente assim é na parte do rádio que tá lá cq 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 você coloca a letra u no último dígito aí você vai fazer a repetidora desconectar do refletor 18 colocar em vez de colocar cq cq você já programou o rádio daí está né não tem a parte que você põe lá cq 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 ali você tira o cq cq geralmente tem uma tecla que você apaga tudo ou letra por letra e coloca só a letra u aí o sistema vai me falar que você tá unlinked você vai deslincar daquele refletor aí você vai falar assim é vou falar com um refletor americano aí você substitui ref 018 e coloca ref 001 aí a repetidora de porto alegre que tá lá em igrejinha né vai passar a falar com os americanos como se estivesse lá não tá não tá isso aí geralmente tá liberado isso entendeu só que aí antes de você fazer isso você alerta o pessoal que tá na freqüência que você vai fazer esse procedimento entendeu porque senão o cara vai entrar e vai falar assim ó Marcos tá em Brasília ó Marcos PT2ST tá saindo da rede americana de refletor entendeu ou não preciso dizer o seguinte os sistemas Ivo peraí 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 não 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 isso aqui é é mesmo que a gente sim as repetidoras são forçadas a conectar no refletor de uso e se cair ele reconecta isso foi um padrão definido há algum tempo pelos gestores posso garantir o seguinte existe um repetidor do Brasil que não é assim PT2 é o Tendia Golf é a de Brasília de UHF não é assim o usuário tem liberdade total pra conectar com o refletor conectar com outros vários conectar com outro repetidor e desconectar a única rotina que existe hoje é que se levar seis horas conectado no meio do refletor ela cai sozinha é isso é filosofia de trabalho tá alguns refletores a maior parte das máquinas do Brasil é criado sim tá aí o Betão aí que é o mantenedor da repetidora ele pode falar pra gente sobre isso é o o o o o o o A gente já sofre, nos encontro, é que a gente está na tela baixa, mas não chegou nada, hein, caramba. O professor aqui também, o Edson? Bom, isso olha que essa potência baixa, pô, não aumenta a potência do rádio, pô. Aí não chega pra ninguém, mesmo. Não aparece tanto rápido, cara. Cada vez eu fico mais um do que eu fico no HD. Tem esse aí, tem o 92, né? O 92, agora é o outro que já vem tudo. Tem que tentar cuidar que ia dar tudo aí, né? Né? Entra esse aqui, o 92. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado.